A lei de F97 do ano de 2000, entrou e ligou em todo o Brasil, aluno do ensino médio no fundamental, a se destacar no cenário profissional. No 97 do ano de 2000, entrou e ligou em todo o Brasil, aluno do ensino médio no fundamental, a se destacar no cenário profissional. Conhecida como a lei do jovem e a feliz, da oportunidade para o aluno evoluir, a carga da lei reduzida não pode prejudicar, a sua educação está em primeiro lugar. No fundo, só a extra pode não, o contrato é de dois anos, não pode ultrapassar não, a série é de preferência, não é certo o escolar, são alunos do direito, você tem que se ligar. Se você tem algum dever, você tem que assumir o desempenho escolar, é importante a seguir, cumprir as tarefas que a empresa destinar, com dualidade e compromisso vai contar. A lei 10.097 do ano de 2000, entrou e ligou em todo o Brasil, aluno do ensino médio no fundamental, a se destacar no cenário profissional. A lei 10.097 do ano de 2000, entrou e ligou em todo o Brasil, aluno do ensino médio no fundamental, a se destacar no cenário profissional. Tchau!